E cremos que aqui não será diferente das outras igrejas, aonde a glória de Deus vai se manifestar. E tenho a certeza de que Deus está feliz neste momento, porque tantos jovens reunidos no nome de Jesus Cristo. Sabemos que o louvor, o louvor é apenas um meio de gnaticão a Deus. Quando estamos gratos a Deus, nós buscamos que louvamos. Por isso que no início de cada curva, abre-se um louvor. Quando o povo de Israel saiu da estravidão, quando foi aberto o mar vermelho, ali eles puderam ver a mãe de Deus, proteger do guiando. E eles foram gratos quando chegaram do outro lado, lá no início do deserto. Foram tão gratos que Miriam, em êxtase, começou a louvar a Deus. E até então, Moisés estava orando, clamando a Deus, mas quando chegaram do outro lado, houve um grande momento de adoração. Aonde Miriam começou a louvar, aonde Miriam começou a sentir a glória de Deus. Onde Miriam estava preparada para dizer, Senhor, obrigado por tudo que tem feito. E este momento não é um momento diferente. É um momento que você está aqui para ser grato a Deus. Eu quero dizer para você, você não vem para este lugar somente para ver a Isabel. Você vem neste lugar para ver Jesus, para ver a filha da Isabel. E eu estou trazendo esta introdução para que você saiba que neste momento, você vive esquecendo o celular, esquecendo de quem está do seu lado, e agradar aquele que é o autor, o consumador da nossa igreja. Você tem que estar neste lugar, ligado, não à internet, ligado ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, a terra, o autor da nossa salvação. Então, para que neste momento, nós sejamos um daqueles que Ele busca. Hoje, como um verdadeiro adorador, que o adoro em espírito e em verdade. Fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração, e reluta comigo. Senhor Deus, eu vim neste lugar para contemplar a Tua paz. Eu quero lhe entregar corpo, alma e espírito na Tua presença. Espírito Santo, vem sobre mim, faz uma obra na minha vida. Eu quero Te adorar, em espírito e em verdade. Eu creio que Tu virás buscar a Tua igreja. Por isso eu estou aqui, para Te dar todo o louvor merecido. Obrigado, Jesus, por essa igreja. Pela vida desde agora, os pastores dessa igreja. Por esse país, obrigado, Jesus. Eu te aplaudo. Aleluia. Amém. Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E nós queremos te sentir nesse lugar, Deus. Mas mais do que isso, nós queremos nos entregar a ti, Jesus. Queremos te conhecer de verdade, Pai. Mostra quem é justiça, mostra o que tem em Jesus. Mostra o que é isso, mostra o que vais fazer. Nós vamos usar a sua perfeição. Você pode cantar. Quando o Espírito é bem vindo aqui, vem vindo para encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser o digno do mar. Não há nada igual. Não há nada melhor. O Senhor, aí se compara a esperança que ele está. Tua presença, Senhor. 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 É o desejo do meu coração Segundo o divino da cruz da glória, Senhor Nós te adoramos por tudo que somos E nós queremos provar a tua presença E nós queremos provar a tua presença Prova! Vamos provar o bom real da tua presença 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 Na tua presença Vamos provar o bom real da tua presença Vamos provar o bom real da tua presença Vamos provar o bom real da tua presença Amém É o desejo do meu coração Segundo o divino da cruz da glória, Senhor Amém Amém Você é o nosso desejo, Jesus Tudo o que nós queremos é mergulhar na tua presença, Senhor Tudo o que nós queremos, Jesus, é sermos tocados e constrangidos pelo céu Amém Eu lembro quando te encontrei Tudo o que nós queremos é mergulhar na tua presença que senti me fizeram prosseguir várias vezes eu caí mas você e eu achava esclarei mas me revolteu 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 toque em mim de novo enche-me de novo eu não me vejo sem tua presença eu não me vejo sem tua presença não me vejo eu não me vejo uma vida longe da sua presença não me vejo imaginar viver longe da tua eu lembro eu lembro quando te encontrei tudo em novo você vem e uns abraços gritos me fizeram você e várias vezes eu caí e você me levantou eu achava esta vez mas eu me eu me 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 Per que em me 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 É que me tirou Eu não me deixo longe É a pretesa Tô quem me tirou É que me deixou Eu não me deixo longe É a pretesa Eu não me deixo longe Eu não me deixo longe Eu não me deixo longe Tô quem me tirou Eu não me deixo longe Tô quem me deixo longe Tô quem me deixo longe Tô quem me deixo longe Me diga como eu posso ficar longe Glória a Jesus Se ninguém me vê como você me vê Ninguém nunca me encontrou no fundo Mas você me buscou onde eu estava Quando ninguém acreditou em mim Eu me lembro das suas palavras Eu me lembro da primeira promessa Eu sei que hoje você me tirou Eu me lembro de quando você me encontrou Porque você me Eu me lembro da sua voz Mas eu nem sei Eu sei Pra minha vida Está na mão do meu Jesus Que me resta Chega Eu me lembro da sua voz Eu me lembro da sua voz Mas eu pensei Eu sei Pra minha vida Pra minha vida O Espírito Santo vai começar a falar Com algumas pessoas aqui nesse lugar Eu me lembro da sua voz Eu sei Quando Deus disse Buscar-me-eis E me achareis Você não está entendendo Buscar-me-eis E me busque-me-eis E me busque-me-eis E me busque-me-eis E você me procurará Se você não está entendendo Se você quer putain Se você botar a porta Buscar-me-eis E me achareis E quando me busque-me-eis De todo o nosso coração Todo aquele que sempre Acabora-me na mente Será livre Espírito Santo Tem liberdade para você Hoje o Espírito Santo Quer te encontrar 慢 Nós envolve-me-o à sua vida nesse lugar Música Quando sinto a lágrima descer Eu me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carego um vazio Do tamanho de você Eu me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, por só que é meu coração Eu estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Doer em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de paz, mulher Que eu sei Que eu não preciso Eu entender Mas que eu preciso Pra confiar Pois mesmo que eu tenho de Não saberia esse mal Não saberia esse mal Vamos em casa! Sei que não te interesso, mas eu sei que tem Que se eu te chamar, eu sei que tem Por que? Por que? Por que? O teu lugar em mim, eu quero ofertar Eu quero minha vida, eu quero voltar Porque esse dia Só faz o que vence, o que eu estou Pois o teu prazer se consertar E te ver comigo Estou em ti como o que eu preciso ser Jesus é um motivo real Tu és o meu novo, tu és o meu novo E te está comigo Pois é E te está Sei que não sei mesmo, mas eu sei que vem Que se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas de tudo Se eu te chamar, eu sei que vem Porque se eu te chamar, eu sei que vem Se eu te chamar, eu quero ofertar Eu me lembro da minha vida, eu te quero voltar Porque se eu te chamar, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração E Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para vir entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Jesus, o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei Eu abro meu coração Ele é o rei da glória Jesus, Ele é o rei Ele é o rei da glória Jesus, sim e eu abro meu coração Jesus, se Ele é o rei Recapinha a vida Ele merece toda a glória Onde a glória Se o Senhor é o rei É maravilhoso Tu és um louco Tu não há ordem A vida tão bem Se Ele é o rei Não faltando Se sentir o rei Não faltando ser Quem é o rei Se Ele é o rei Se Ele é o rei É da minha vida E do meu coração Jesus, se Ele é o rei Tu és um bonitão É maravilhoso Tu és um louco Se ele é o rei Se Ele é o rei Jesus, se Ele é o rei Não faltando ser Não faltando ser Recapinha a glória Recapinha a glória Jesus Eu amo meu coração Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a sua chuva vai descer Eu abro meu coração Eu abro meu coração Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Eu abro meu coração Eu abro meu coração Que a tua chuva vai descer E vai chover 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 Eu abro meu coração 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, meu gosto sobrenatural. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu só vou ficar, se você vier. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Pode ficar com ela Toma, toma meu coração Eu não preciso ver Se não for pra me sentir Se eu escute, mas só isso Com as minhas mãos Eu não preciso ver Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Se não for pra você Eu não preciso ver Se não for pra me sentir Se eu escute, mas só isso Mas só isso Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Portugal encontrou a sua mãe Eu não sei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu não sei minha morada Eu não sei minha morada Se não me sentar com o meu irmão, Se não me sentar com o meu coração, Eu não senti por ele, Se não me for pra te sentir, Te sentir, Mas vem, 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 Jesus vem, Pode vir Jesus, Eu sei que quando você vem, O ambiente muda, Eu sei que quando você vem, Não há espaço pra nenhuma dor, Quando você vem, eu me sinto completo, Quando você vem, eu sei que estou no lugar certo, Quando você vem, eu me sinto muito forte, Melhor e fofo, Melhor e fofo, Calma e me casco! Um samaslaço, É um recanto, Um samaslaço, É um recanto, Um samaslaço, É quando eu falo? Yeshua! Yeshua! Amém. 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 Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Que não pareta Que o teu nome entra Deixe esse lugar Deixe esse lugar Apareça Que o teu nome entra Feliz 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 Jesus Feliz 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 O mundo tentou tragar seus filhos O mundo tentou roubar seus filhos O mundo tentou tirar-nos da sua presença Mas quando você mata um filho Você corre atrás deles Você vai vencer eles Traz café pra quem quis se perder Traz café pra quem quis estar longe Aê, aê Mota o seguinte, abre pra mim um instante Eu tenho certeza que você sabe de alguém aqui nesse lugar Ou você é essa pessoa Estava afastada dos caminhos do Senhor Estar afastada de Deus não significa parar de congregar em igreja Significa parar de congregar o coração de Deus Muitas vezes você está dentro da igreja, não é isso? Há muito tempo você não sente o Espírito Santo Isso é muito triste, eu já passei por isso Já vivi muitos anos entrando na igreja e saindo da mesma forma E a culpa disso não é de Deus Deus me queria E Ele sempre deixou claro isso Ele sempre dizia pra mim que eu não estava esquecendo Eu abandonei Ele milhares de vezes E Ele disse pra mim que eu não estava esquecendo Eu traí Jesus muitas vezes Eu fiz na bola por Jesus muitas vezes Eu preferi outras coisas a não ser o Espírito Santo Eu procurei pessoas coisas que eu só podia encontrar em Deus Eu negociei a presença de Deus Eu achei que seria fácil Eu achei que era certo isso fazer E Deus falava pra mim Eu não vou te deixar andar sozinha Mas era o que eu queria, eu queria caminhar sozinha Mas Deus não me prendeu a Ele Como um pai que ama, Ele me cuidou com os outros Ele me deixou caminhar Ele me deixou andar e conhecer algumas coisas Eu passei por alguns caminhos que eu não deveria ter passado Mas todos esses caminhos não me condenam hoje Isso é o mais interessante Deus não te condena pelo teu pecado Ele passa por teu pecado Passe a ser testemunho E Ele passa com o seu testemunho Passe a ser cura Pra alguém Deus me tirou com a depressão Eu tenho me descalado muito sobre depressão no Brasil E um dia Deus falou assim pra mim Isa Para de falar sobre depressão Você dá muita moral pra uma doença que eu já venci Passe a ser Jesus Como você quer que eu trate com a depressão? A primeira coisa que você precisa entender É que você não trata algo Que eu venci numa cruz Eu tenho nome de você tratar um pecado inconstitucional Você não trata o que eu já carreguei Você simplesmente aceita o sacrifício É sua opção Aceitar ou não o sacrifício de Jesus por você Jesus morreu numa cruz Jesus carregou a pior angústia que você pode imaginar A palavra diz que Ele chorou sangue antes de ser pregado E cientificamente pra você Sangrar Suor de sangue Você precisa estar muito abalado psicologicamente É praticamente impossível o ser humano suar sangue Se você precisar você vai ver isso Você precisa estar num nível neurológico muito Juável Jesus estava nisso Sabe por quê? Ele não estava carregando uma pressão dos pecados dEle Ele não estava carregando os seus próprios pecados Ele não carregava as coisas erradas que Ele tinha cometido Ele carregava o que eu e você Cometemos Jesus carregou a depressão nas costas Jesus carregou O homossexualismo nas costas Jesus carregou a pornografia Jesus carregou os vícios Jesus carregou o ódio Jesus carregou a raiva Jesus carregou essas coisas Eu imagino o peso nas costas Jesus não era uma cruz qualquer Era uma cruz por todo o mundo Preso a ela Cara, Jesus Ele poderia sim ter retido ou não Ele poderia ter escolhido não fazer nada por você Ele poderia ter voltado pro Pai em glória Nós começamos esse culto dizendo Vamos provar da Tua glória Quando você está todo mundo provado com a glória A glória de Deus Se refere a Jesus Cristo na Bíblia Deus Ele se refere a Jesus como glória dEle Quando você diz que você vai provar da glória Você está dizendo Eu vou provar de Cristo E a palavra de Deus diz que aquele que prova de Jesus Cristo Nunca mais tem fome ou cede Uma vez que você prova de Jesus Cristo Você aceita o sacrifício que Ele fez por você E mais do que aceitar Cara, quando Jesus foi morto em uma cruz Aquilo ali não foi o fim Foi o começo de uma vida E uma vida que Ele já vai dentro de você Ele morreu porque você pudesse ter vida E deixa eu te falar uma coisa Esse é o seu momento de dor Esse é o seu momento de fracasso Esse é o seu momento de desespero Que você acha que não tem saída Você já tem mais uma coisa de Deus Jesus passou por isso Quando Jesus foi pregado naquela cruz, cara Olha aqui Deus abandonou Jesus na cruz Deus não estava com Jesus na cruz Ele fala E ele fala Pai, por que me abandonaste? Eu não sei qual é o seu momento hoje Eu não sei o que você passa hoje A aflição que você está A dor que você está sofrendo Mas eu sei Que no momento da nossa cruz O momento da nossa pior dor Jesus mostrou pra mim Que não era o fim Quando o mundo acha que me matou Eu dou um passo pra vida eterna Quando o mundo acha que acabou comigo Jesus morreu E por que Ele morreu Você tem vida Você é sofrido E por que você é sofrido As pessoas serão curadas Você entendeu o processo Tudo que eu passei Eu dou glória a Deus Se eu não tivesse passado por nada Eu não teria nada Eu não seria ninguém Eu não teria experiência alguma Por isso Dê glória na tribulação A tribulação de Paragândia A tribulação de colocarar lugares Eu não estou falando de palcos Não estou falando de holoporto Estou falando De mudança de vida Mudança de caráter Mudança de rotina Para que quando uma pessoa Ela olha nos seus olhos Ela tem o desejo de mudança Só que para isso acontecer É na hora de você aceitar O que Jesus tem por ti É hora de olhar para a cruz E dizer assim Depressão Você não me domina É hora de dizer vício Ei Você não me domina Pecado Você não me domina Você foi Percebado Em uma cruz O que Jesus Não foi Feche os seus olhos Se você estava Empendido dos seus pecados E você aceita Jesus Como seu único O suficiente Salvador Comece a falar com seu pai Peça para ele Fazer algo novo Na sua vida Jesus Eu te apresento Os seus filhos aqui Te apresento E te peço Papai Receba-nos Receba os seus filhos Jesus Cuida deles Papai Jesus está te perdoando Dos seus pecados Te trazendo Uma vida nova Eu vou vir Do rei Arregar E este rei Vem Com o corpo Batilhar Vai surgir Algo novo Como flecha Vem O meu interior Peça para ele Então vem Então vem Como nunca veio A ti E vem Como nunca veio A ti E vem Como nunca veio A ti Vamos lá Vamos lá Então vem Como nunca veio A ti E vem Como nunca veio A ti E vem Como nunca veio A ti E Deus Eu digo que sou Do real tempo E eis que Ele vem Com fogo batizar Vai surgir Algo novo E como flecha vem O meu interior E vai surgir Algo novo E como flecha vem O meu interior E não vem Como nunca veio antes E vem Como nunca veio antes E vem E vem Como nunca veio antes E vem Como nunca veio antes E vem 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 Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santa a presença, santa essa regrina Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a sua força Dá um grito de vitória! Diga isso Oi Jesus Oi Jesus Pode me ver Pode me ouvir Oi Jesus Oi Jesus Pode me ver Pode me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te contar o quanto eu O quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Tô ansioso pra te tocar Tô ansioso pra te tocar Tô ansioso pra te tocar Tô ansioso pra você Um dia sem você É como a morte pra mim Pois eu sei viver com você aqui Do que com você Então eu posso ser Vem aqui Vem aqui E faça do meu quarto O seu quarto também E do meu coração A casa pra você Toma-me Vamos usar o coração Direito E do meu quarto Tô ansioso pra te tocar Tô ansioso pra te tocar Tô ansioso pra te tocar Um dia sem você Como a morte pra mim Pois eu sei viver com você Aqui Tudo com você Então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto Seu quarto também E do meu coração Uma casa pra você Toda a minha chave Não precisa fazer toca Não era fraco Não sei Vou dar pra você Porque Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Porque Eu te amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Vocês, eu não sou vocês Nós temos que ir preparados Que a gente muito pra eles